O que apareceu para nós? É espírito rapaz, é espírito! Rela a mão nela! Como ela chegou rapidão lá? Vamos fazer o seguinte... Tá bom cara? Então fica junto comigo! Vai lá, eu sei! Rela a mão nela pra ver! Se não tiver lá, não tá nem ali! Toma aqui, vai lá! Vai lá mano! Rapaziada, o don do local tá aqui, o parente né? Realmente ele tem um recado pra falar aqui, tá a equipe inteira aqui de prova, né nojento? O Daniel, o El... E ele praticamente não tá borrando seu rosto, tá? Por segurança, se não acesse a sua imagem A equipe dele tá filmando, vai cortar o rosto dele porque ele tá dando permissão pra gente gravar nesse local Mas tem um recado que parece que vai demolir o local Isso! Boa noite, sinceramente! Boa noite! Eu venho ouvindo uma mulher aí Faz tempo já e... Aí conversei lá com o meu primo lá que é dono da terra também E chegamos numa cor que ele vai demolir Mas é uma senhora aqui? É uma senhora! Uma senhora de idade, porém é muito violenta e eu não tenho tempo pra vir aqui resolver essas coisas Pô, falei pro seu Eu moro aqui do lado Aí eu peguei o irmão com a Pataz Falei, vamos ver ele aí, acho que é os moleques do Youtube como eu já dei permissão pra vocês Aí vocês puderem dar ela daí, ajudar, não sei como... Que todo mundo fala que é um espírito Eu não sei, eu não acredito nisso daí Ah, entendo É praticamente Aqui tem a aparição do espírito realmente E ela filmou uma mulher que parece que você filmou que é humana Isso que eu ia falar com você agora Ele tá certo mano Porque eu vim gravar aqui com o Renatinho E a gente viu essa velha aí mano E ela é real cara Então ela trouxe comida e ela comeu Então não é espírito E ela é muito violenta É muito violenta Mas... Pra satisfaz, demolir mesmo a casa Isso, vou demolir Mas o dia que eu vi ela, ela me atacou Ela atacou Se for um homem também ataca Então... Valeu que tava permitindo a gente gravar aqui Pode gravar em paz aí Mas... Como é uma senhora Se for realmente uma senhora Se o senhor acredita em espírito A gente vai tentar libertar né Mas essa senhora que tá aí Que você fala que é humana A gente... A gente vai fazer o vídeo pra tentar tirar ela daí Porque como vai demolir né mano É... Eu desacredito que é humano Mas vamos ver Se for humano a gente vai tentar Pode... Gravar em paz o vídeo de vocês E eu e o meu capataz Vamos embora agora Beleza E você dá um vídeo Beleza Nem morou então Beleza Uma gravação pra vocês rapaziada Você mora aí na frente aí né Eu moro aqui na Lusk Beleza Obrigado Obrigado hein Caralho Ei, você ruim aqui Ei mano, o que você acha Hã? O gringo falou que viu uma mulher Ele veio com o Renatinho parece aí Pô, nós trouxemos uma bacia de comida Gostei o Renato E colocamos Tinha uma vela acesa aí Tinha uma vela acesa cara Ainda colocou Ainda colocou Ainda colocou a comida lá Ela comeu cara Comeu a comida Então não é o espírito Então é isso que eu ia falar Então é humano Então vamos entrar lá dentro lá então? Vamos A vida que não tá aqui já Vamos lá galera, a casa tá aqui ó Ai ai O cara foi embora já velho Mano do céu velho Que confusão mano Vamos tirar essa velha daqui Porque vai diminuir a casa Mas será que é velha? Caralho que é mano Nós viu ela comendo a comida Olha Vamos É um andarino? É um andarino? Não sei Onde você tá resolvendo esse BO aqui? Olá Viado do céu Oi Oi Vai assustar a bosta do 90 Nossa que susto Tem que pedir licença pra entrar mano Mano Nossa cara Tem cobra aqui Ai Cobra onde? Eu tô assustado velho Foi mal velho Foi mal pelo empurro mas Realmente Sabe aquele negócio de chacoalho? Ah é cobra cascavel hein É cascavel Vocês escutou? É código 1 É código 1 gente Eu vi aqui ó É mas esse mato aí é lugar que esconde cobra mesmo Gente vamos evitar chegar perto dessa mato tá? O Elk entende mais esse negócio de mato velho O Elk falou que vai diminuir isso aqui mano Vai Vai Tem que tirar essa renda aqui Já correu aqui meu bem Vem aqui ó Vem aqui ó Vem lá se comunicar com ela Vem se ela fala alguma coisa É um pedaço de cobra isso aqui É É um pedaço de cobra isso aqui É um pedaço de cobra Não é Não é Não é Vamos pisar aí Fofocar com o negócio aqui é sinistro mano Mas tá lidando é com um espírito e com velha Tem alguém aí? De carne e osso meu jovem Senhora Aí ó Eu peguei pra me defender o dia que eu vim com o Renatinho aí ó Fazer Passar um monte de salgosto aí Pra proteger as pessoas que já vieram aqui gravar Ô velha Assi... Mano vai assustar nós não meu vento Vocês estão assustáveis né mano Meu Deus velho Meu Deus velho Assustar a vó Ah não mano Desse jeito não dá Eu vou embora velho Ô velho A hora que ela aparecer você rela nela pra ver Eu vou virar as casas aqui ó Mas eu também acho que ela não é espírito não Eu quero ver quem tem coragem relar nela então pra ver Você vai relar Eu não sei que vai relar Eu sei que tá duvidando Não vou Ô senhora O que é ela falar pra mim Eu não quero nem que ela apareça Olá Se for ser humano não É Como que vai morar na cabeça que não tem imóveis que tem comida sem nada É Foi aqui ó gringo Você falou que trouxe comida Aonde você deixou comida aqui? Aqui ó Aí na frente aí ó Aqui ó Aqui? É aí ó Tinha uma vela aqui ó Aqui ó Tinha uma vela aqui ó Tinha uma vela aqui ó Não sei Nossa ela não se assustou com nós Foi embora né Ô vela A vela tá aqui não Não importa Ah não tô vendo nada aqui vela Praticamente é Não é chegando em um local assim Que você vai ver essas situações aparecendo Eu acho que é um espírito Porque se fosse uma vela humana Era pra tá aqui já Ó não tem coisa ruim ó Espírito negativo O que você acha vela? O que é? É uma vela mesmo essa situação aí? É só relando pra ver né Ela não ela não Você vê então Você não é o bonzão? Ela não ela Aonde que ela tá? A hora que ela aparecer aqui Você rela Se ela tiver aqui Ela vai aparecer Tem certeza Ô vela Pode aparecer um espírito da outra Aqui também pra falar aí Olá Eu acho que se ela mora aqui né Tem gente que é assim mesmo né Que mora no local assim né Então quer dizer que aqui tem um espírito É mas pelo que o cara falou Do fazendeiro que mora aqui perto aqui Ele acredita que ele vê A aparição aqui Pode ser um espírito Pode ser uma humana Mas ele não acredita em espírito? Mano fazendeiro Mora em um lugar escuro mano Ô pinguim como cara Eu ponho a bandeja aqui de comida Como é que o espírito vai comer cara? Ela comeu na sua frente? Ela comeu cara Na nossa frente E cadê a velha? Ela tava com fome? Eu não sabia oi Ou ela foi embora O que foi? O que foi? O que foi? Passou alguém ali Passou alguém ali Passou alguém ali ó Tá louco? Passou alguém ali ó Que louco eu vi Não sou cego Além do teu ver tudo Eu enxergo tudo Tá dando pra ver? Passou ali Mano é espírito velho Chamando atenção Lota Falando que é espírito Tá furioso Olha que bobo Tá fazendo bagulho Mano do céu Que mara aqui Alguma coisa passou por mim Meu Deus do céu Gente vamos reunir então Vem ó Coloca a gente Você é o mais fortão aí velho O perigo é pô mano O gringo não tá essa facão O gringo Ó esse facão aí velho É? Se for uma pessoa realmente Se for uma pessoa isso aí É perigoso Ô senhora Você tá nas paredes? É porque é espírito mano O espírito tá na parede Atravessando aí as paredes Tá na parede? É espírito É lagartixa Olá Tem alguém aí? É a senhora que tá aí? Já passou aqui ó Ô que que foi? O que é isso aí? Não é Pichou a janela aqui Ah mano É pichou a gatilha Ô na gente Não faz isso não Eu daria sempre pra já Vou dar um Você tá um cera aqui a pouco Ô mano Você tá assustado cara Vai bater Não Você vai ver rapaz Nossa que susto mano Quase saiu o coração pela boca Minha lanterna Minha lanterna me apagou Coisa ruim Rapaz do céu De um pulo mano Vou dar uma lanterna nojento Ô Você fica zoando Ô que que foi? Que foi mano? Tá louco? Que que é mano? Passou, passou Não, para Isso aí Passou, passou ali cara Mas você tá vendo demais já Porque eu vi a velha passando aqui Confera aí Eu vi a velha passando aqui Meu Deus do céu mano Para, não tem ninguém não Cadê ela? Passou ali mano Ô senhora Cadê o El? O El? Cadê o El? Cadê o El? Que que foi? Que foi? Que que foi? Pode parar É a velha A velha eu sei que é velha Mas cadê a velha? Onde você viu a velha? Tomou a bateria? Senhora? Aqui não tem nada Ué mano, tá tirando velho Ah o, o mesmo? O que que aconteceu aí? Gringo eu não vou mentir não mano Eu vi Eu vi Eu vi, eu vi lá Alô, alô, alô Olha lá Alô, olha lá A velha é velha, a velha é ver Oi velha Tu falou cara É velho Ô velha Mano eu não sei velho Eu falei mano, eu falei para vocês que a velha está aqui Eu vou matar eles dela Não vai não Ô velha Não vai binguin Aqui Véia Tá, passou pra cá, mas não tá aqui não. É um fantasma. É um fantasma, mano. Nossa senhora! Como você chegou ali? Tô falando cedo. Olha lá, Will. Foi aquela que veio comigo, irmão. Foi a que apareceu pra nós. É espírito, rapaz. É, rela a mão nela. Como ela chegou rapidão lá? Vamos fazer o seguinte. Ela apagou, cara? Então fica junto comigo. Vai lá, eu sei. Ela manda ela pra ver. Se ela não tiver lá, não tá nem ali. Toma aqui, vai lá. Olha lá, mano! Não, pelo céu. É ela, é ela. É ela mesmo, olha lá. Ô senhora. Nossa senhora, que valor feio. Olha tudo aqui. Ela tá entrando pra dentro da casa, ó. Ela tá entrando pra dentro da casa. Essa aqui está dentro da casa. Assendo isso... Ops. osto de Natàriaum. Agora tá 01. Vai lá. Obrigado.